E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje com um assunto que é muito frequente dentro do nosso âmbito de perguntas, onde a gente recebe perguntas no Instagram, aqui no próprio YouTube, várias pessoas com dúvidas se o mercado livre ainda é um caminho para gerar renda extra ou uma renda dentro do mundo online, dentro de vendas online. Então fica comigo que eu vou falar um pouquinho a minha opinião sobre isso. Vamos lá então, tá? O mercado de marketplace é um mercado que muda muito, tá certo? A gente está em constante evolução e principalmente em constante mudança. É uma adaptação a novas regras de logística, é uma adaptação a novas regras de diversas coisas que acontecem no nosso ambiente do mundo dos marketplaces. E quando a gente fala de mercado livre, isso não é diferente, tá certo? Então, sim, o cenário é diferente de quando nós estávamos em 2010, quando nós estávamos em 2012, 2013, 2014, que eu já estava lá também e sim, hoje nós temos um cenário diferente, tá? Mas, olhando para o meu negócio, o mercado livre ainda é 40% do meu faturamento total, tá? Ainda é possível ter renda extra com o mercado livre? Sim, é possível, tá? O mercado livre continua aceitando a venda como pessoa física, o mercado livre continua aceitando a venda de produtos usados, o mercado livre continua sendo uma das portas de entrada com o retorno mais rápido, tá? Eu digo sempre que ele é o primeiro passo para o seu negócio, tá? Porque depois você vai evoluir, abrir o CNPJ, você vai dar passos maiores, está vendendo dentro do Submarino, dentro do Magazine Luiza, dentro de Casas Bahia, você vai vender dentro do Walmart, dentro de outros marketplaces que exigem que você seja uma pessoa jurídica para fazer venda dentro desses canais, tá? Então, sim, tem como gerar renda no mercado livre, sim, tá? Lógico, as regras mudaram um pouquinho, então as coisas estão um pouquinho mais apertadas, a gente tem visto uma dificuldade maior para quem tem operações um pouquinho não legalizadas, né? Para quem busca operações aí, busca situações que não são legais hoje dentro do âmbito jurídico, tá? Não estou falando porque o Alexandre acha legal ou não acha legal, mas o mercado livre ainda é um canal de renda extra, ele ainda pode ser uma opção, tá? De complemento de renda vendendo online, utilizando um dos sites mais acessados da América Latina, um dos maiores marketplaces da América Latina e, ao mesmo tempo, um dos maiores sites acessados do mundo, tá certo? A gente tem mais de 100 milhões de usuários que já passaram por toda a estrutura do mercado livre, está presente em toda a América Latina, Então, é sim um canal excelente para você começar e ter a sua renda extra, tá certo? Você vai aprender as regras do jogo, você vai ter que seguir as regras do jogo, independente de ser algo que você goste ou que você não goste ali dentro, tem regras para ser seguidas, assim como se você for para qualquer outro marketplace, também vai ter as suas regras, cada um atua de uma maneira, cada um atua atendendo uma necessidade específica de cada marketplace e, ao mesmo tempo, todas as rédeas para algo legal estão sendo apertadas de maneira geral nesse mercado. Até pouco tempo atrás a gente podia, vamos falar assim, fazer o que quisesse e hoje está um pouquinho diferente. Ainda tem muito que evoluir, o mercado de e-commerce no Brasil ainda está evoluindo, ainda está crescendo muito, esse ano vai crescer de novo, a gente está falando de um mundo aí de 53 bilhões de faturamento no ano passado, 120 milhões de pedidos no ano, que é o mundo do e-commerce, tá? Assim como 17 dos maiores sites, dos e-commerces mais acessados do Brasil, hoje atuam nessa função de marketplace, atuam nessa condição de fornecer o espaço para você vender, para a audiência dele, tá? E eles são comissionados por essa venda que ele gera para você, tá? Então, ele é o pontapé inicial? Sim, tá? Tem pessoas que vão te falar que não? Analisa bem, tá? Porque tem várias situações, existem situações onde realmente aconteceram coisas que foram ruins para o vendedor, mas também existem situações que os vendedores também, cuidado com quem você se aconselha, porque eles também pegam pesado às vezes, tá? Então, 40% do meu faturamento ainda vem do Mercado Livre, certo? Isso a gente conseguiu diluir, 60% do nosso faturamento em outros marketplaces e esse é o pontapé inicial para você fazer uma renda extra, tá? Eu costumo dizer que conseguir R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês ali para você colocar no seu bolso é até tranquilo para fazer. A nossa conta começa a complicar quando a gente começa a ter funcionários, igual hoje a gente atua com 7 funcionários, quando você começa a ter um estoque muito alto para poder aguentar a quantidade de giro e aí vira sim uma empresa e deixa de ser uma renda extra, beleza? Então, se você gostou, dá o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, vamos para cima e um grande abraço! E aí E aí